Olá, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo no canal do Caliçuta. Hoje eu vou comentar com vocês um assunto que eu já queria fazer. Na verdade eu fiz um post sobre isso no meu blog lá em 2011, se eu não me engano. E eu queria aproveitar que agora que eu tenho o canal, trazer o assunto pra cá, porque eu acho que o alcance é mais abrangente, que é DuckTales. Mas eu não vou falar do seriado em si, porque... Vocês sabem que tá pra estrear uma nova série, estreia em setembro, mas o primeiro episódio vai ao ar em agosto, como um filme. Uma das razões da série anterior ter feito tanto sucesso, é que ela bebeu muito da fonte aventuresca, por exemplo, que alguns autores fazem, tipo o Dom Rosa, Cavazzano, e principalmente o Barks. Tanto que vários episódios você pode ver nos créditos lá, baseado numa história do Cal Barks. Então, eu fiz esse compilado da série antiga, pra vocês verem quais episódios são inspirados em alguma história do Barks. Vou fazer alguns paralelos entre a história, eu vou jogar um monte de imagens aqui durante o vídeo também, então, pra vocês se interessarem em procurar. Então, pra começar eu vou falar do episódio Assaltantes Robôs, que é aquele episódio em que o Professor Pardal constrói robôs gigantes a pedido do McMoney. Os metralhos põem a mão nesses robôs e saem destruindo a cidade, assaltando a caixa forte do Patinhas. Ela é baseada na história do dia que Patópolis parou. Já foi publicada várias vezes aqui no Brasil. O roteiro das duas é praticamente a mesma coisa. A diferença é que nos quadrinhos não é o Pardal que inventa os robôs. É um cientista aleatório lá, a pedido da própria prefeitura de Patópolis. Mas temos isso, temos os metralhos pegando os robôs, saindo destruindo a cidade, tentando roubar a caixa forte. Ou apesar da caixa alta em baixa, um cara chega falando que um ancestral do tio Patinhas não entregou um produto que ele tinha prometido entregar. Por causa disso, lá no passado, esse ancestral assinou tipo uma promissória falando que se não entregasse o tal produto, tudo que esse ancestral do tio Patinhas tinha seria do cara. Só que a dívida nunca foi cobrada e chega esse cara nos tempos atuais, cobrando Patinhas. Como o antepassado dele nunca pagou, tudo que o tio Patinhas tem agora é desse cara. A gente tem uma história dos quadrinhos que segue o mesmo roteiro, que é o naufrágio do Ganso Dourado. A pequena diferença aí é que no desenho o tio Patinhas perde a fortuna imediatamente. O cara chega lá e ele perde, o tio Patinhas tem que até morar embaixo da ponte. No quadrinho não, no quadrinho ele tem um tempo para recuperar a tal da carga, para entregar para o cara. A ideia geral das duas histórias é a mesma. Tem um dos meus preferidos, que é o terremoto. A clássica, acho que todo mundo já viu. A clássica do tio Patinhas e os sobrinhos encontram uma civilização embaixo da terra que são eles as causas dos terremotos. Eles fazem os grandes jogos lá, como eles chamam, e ficam batendo nas coisas lá, e é por isso que causa os terremotos. Nos quadrinhos a história é os fabricantes de terremotos também. O roteiro, tanto do quadrinho quanto do desenho, nesse caso aqui, são bem similares. A não ser uma coisinha ou outra, como a história vai se desenvolver aqui e outra ali, mas a ideia geral, tanto do fabricante de terremotos, no DuckTales, quanto nos quadrinhos, é a mesma. A mascote do tio Patinhas. Os sobrinhos dão um lemming para o tio Patinhas, que ele acaba fugindo com um medalhão, que tem a única combinação da caixa forte do tio Patinhas. Esse episódio, ele foi baseado no episódio do lemming e a correntinha. Também é a mesma coisa, o tio Patinhas tem que ir atrás do lemming, vão até a Noruega, tem um gazelhão de lemmings, eles tem que achar, tem que achar o lemming fugitivo lá. Esse é outro caso, que é a adaptação dos dois episódios, tanto do episódio quanto dos quadrinhos, que segue o mesmo roteiro. O episódio Velocino de Ouro, que é uma adaptação da história, o Velo de Ouro, que o tio Patinhas vai atrás do chamado Velo de Ouro, claro. Nesse caso aqui, a história não é exatamente a mesma, mas eles pegam a ideia geral e trabalham em cima. No desenho, inclusive, tem a participação do professor Ludovico, a única aparição dele no desenho. Em busca de status, o tio Patinhas querendo subir na grande sociedade de Patópolis, o pessoal do Rico, ele vai atrás do objeto que dá mais posição social para as pessoas. E no caso, é o chamado Rubi Listerado. Esse episódio é baseado na história, o símbolo da posição social, que a história também é a mesma. Inclusive, tem várias cenas, praticamente tiradas do quadrinho, passadas por um episódio, tipo o ataque da Água Viva Gigante, Tralala, o Vale de Tralala, que é o episódio já da segunda temporada. Ela é baseada na minha história preferida do Bairro, que é o Paraíso Perdido. A história também é a mesma, o tio Patinhas fica doente, vai em busca desse vale misterioso. De volta a Klondike, o tio Patinhas voltando a Klondike, onde ele fez a fortuna dele, encontrando a Dora X cintilante. A gente vê um pouco do passado dele. Inclusive, várias dessas passagens aqui, o Dom Rosa utilizou na saga do tio Patinhas também. O episódio é a caixa forte penetrável. É baseada na história, o vidro indestrutível, que o tio Patinhas reconstrói a caixa forte dele com um vidro que é dito impenetrável. Ele acha que é mais forte que a caixa forte. A coroa perdida de Gengis Khan. Aqui, nesse episódio, ele só pega a ideia principal da história, que é de Patinhas indo atrás da coroa perdida de Gengis Khan. Claro, afinal, o título é esse. Eles encontram o abobinável homem das neves, quer dizer, o abobinável homem das neves. Mas o roteiro das duas histórias é completamente diferente, que também é o caso das micropathas do espaço. Aqui também, tanto no desenho quanto nos quadrinhos, as histórias são completamente... O desenho, inclusive, é bem puxado para o lado do Crínico e as Crianças. Um filme antigão também. Só os velhos, como eu vou reconhecer. O Odisseia de Homero é baseado na história O Odisseia de Cinco Patos. Aqui a gente já chega, como eu falei, nas duas últimas. A ideia da história é baseada, mas os roteiros diferem bastante. A Doce Fonte da Juventude, que é um episódio que os patos vão atrás da Fonte da Juventude. Também os dois roteiros não tem nada a ver um com o outro. E aqui, nesse caso aqui, eu acho que é o único desses casos que eu citei que a história do DuckTales é melhor que a do Baca dos quadrinhos. A do Baca é muito genérica. A do DuckTales aqui tem uma história mais elaborada, tem mais cenas memoráveis. Na série DuckTales tem uma história dividida em quatro partes, cujo mote principal é o Patinhas e o Pão Duro medirem as fortunas. Eles são baseados em algumas histórias do Baca, como, por exemplo, no quarto. No terceiro episódio, se não me engano, o episódio Aquapatos, ele é baseado no Segredo de Atlântida, em que os patos vão para o fundo do mar e ficam presos em Atlântida. Malditos títulos que entregam tudo e eu tenho que ficar repetindo. E a ideia geral da história, que é a pesagem de dinheiro, a medição da fortuna, ela é baseada na história do Campeão do Dinheiro, que é a segunda aparição do McMoney nos quadrinhos. A história trata exatamente disso. O Tio Patinhas e o McMoney tem que vender tudo o que tem e juntar tudo numa pilha ali e ver quem é o mais rico. A moedinha número um. Nesse episódio, o Tio Patinhas conta aos sobrinhos como ele conseguiu a moedinha número um dele. Durante a história, ela é baseada em dois roteiros do Barks. Em A Grande Corrida do Barco, de Barks, de Barks, não de barco, e o Tio Patinhas disputa uma propriedade através de uma corrida de barcos a Ravapô. E é fantástica a corrida de barcos. O Tio Patinhas lembra de vencer o Metralha, na época pai, que é o atual vovô Metralha, numa corrida de barcos. No começo da segunda temporada, a gente tem a estreia do Robopato. Na primeira história do arco dele, o Tio Patinhas é obrigado a mudar a caixa forte de lugar. Esse fato é baseado em duas histórias do barco. Numa é o progresso que o Tio Patinhas realmente tem que mudar porque vai passar uma estrada por cima da caixa forte. Inclusive, o visual da geringonça que ele usa para transportar a caixa forte é tirado dessa história aqui. E lá para o fim do episódio, o Tio Patinhas acaba jogando as economias dele embaixo de um lago, umas garrafas lá, que ele acharia que estava protegido. Esse trecho do episódio é baseado no Nadando em Dinheiro. Segue mais ou menos a mesma linha. A diferença é que no DuckTales a gente tem o Patralhão e no Esquadrinho a gente tem o Donald, causando as confusões. Finalmente, nos primeiros episódios do DuckTales, que era o episódio especial que depois foi dividido em quatro episódios, o Tio Patinhas segue uma pista de um tesouro que ele acaba encontrando um barco no deserto. Esse roteiro, essa história, essa ideia de encontrar um barco no deserto, ela é tirada da Cidade de Ouro. Inclusive, a Cidade de Ouro, ela também inspirou o Jorge Lucas a fazer aquela famosa cena da pedra rolante lá do Indiana Jones. E o dos Indiana Jones, não sei qual. No episódio das aventuras das medalhas de mérito, a gente tem um episódio focado nos escoteiros, que tem, inclusive, uma serpente marinha. A gente pode fazer uma referência a ela, a cidade do, a história do terror no rio, que também tem a serpente marinha, que no final vai se revelar o que vai se revelar, que eu não vou falar. Mas acho que no geral é isso. A gente vê que é na nova série, eu falei da nova série, já na abertura da nova série, que é o que a gente tem até agora, a gente tem várias homenagens também às histórias do barco, que eu pelo menos espero que durante os episódios tenha adaptações desse jeito que eu citei da série antiga. Na abertura da série, por exemplo, vai um bônus rapidinho. Uma que eu comentei já no vídeo que eu fiz sobre a abertura, a gente tem o holandês voador, a gente tem a história do Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, tem o labirinto do Minotário, que na verdade não é uma história, é uma ilustração que o Barks fez, mas a gente vê o cenário dessa ilustração lá. Além de várias pecinhas aqui, outra ali que dá a entender que a série vai seguir o mesmo caminho da antiga e se não adaptar histórias clássicas como essa, pelo menos seguir o espírito das histórias do Barks, que é o que eu espero do seriado. Bom, no geral é isso, acho que eu citei todas as referências que eu me lembrei e que eu encontrei no DuckTales. Se vocês sabem de mais algumas, vocês podem deixar aí nos comentários. E é isso, eu volto com outro vídeo no futuro e já esperando a nova série do DuckTales. Até lá!